Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Clip de hoje, hoje é dia de sexta fora, então muito bacana, estamos por aqui para conferir um bate-papo maneiro no nosso quadro super especial de todas as sextas e hoje com a Naili Sullivan, a gente vai direitinho para ela, alô minha diretora, hoje é diretora, a Dani, essa menina sabe tudo, hoje eu vou com a Dani aqui, aproveita e roda, a Naili Sullivan, Galeria Clip aqui no sexta fora, roda. Salve, salve gente e amiga, estamos em mais um sexta fora, minha convidada de hoje é a Naili, tudo bem Naili? Tudo bom querido. A gente já conversou bastante aqui. Ah, mas é maravilhoso conversar com você, que a gente faz um upgrade, né? Não, muito generosa, muito gentil. Não, imagina. A Naili, ela está lançando um CD muito bacana, que chama, como chama? A Naili Sullivan mesmo, né? A Naili, a Naili, é, mas o clipe é o que é seu mundo, eu achava que o nome do CD, não, é a Naili. É a Naili, ele tem um conceito que é Raízes na Glória, né? O conceito dele é esse, tem essa essência. Mas é a Naili mesmo que está me apresentando, está dizendo ali o que eu estou ouvindo. Legal. A Naili é esposa do Michael Sullivan, que é um grande compositor, produtor, cantor, um cara faríssima, que tem muitos anos de carreira, inclusive muito famoso no meio secular, que se converteu. E eu queria puxar um pouco do assunto, a gente não pode fugir. Lógico. De ser esposa do Michael Sullivan, assim, dá uma certa pressão, assim, tem uma certa cobrança. Ah, caramba, vem aí o CD da Naili, como é que está essa produção? Será que tem composições do Michael Sullivan? Como é que é conviver, assim, o lance do esposo e ministerialmente, através do teu lançamento, ter essa influência? Como você lida com isso? Eu lido de forma maravilhosa, como uma graça, né? E na nossa vida, Deus, ele uniu a gente como casal, mas uniu propósitos. Então, assim, tudo flui. Tudo é feito, assim, com excelência, com verdade, com tranquilidade. E eu digo que esse disco são todas as composições minha e do maridão, né? E, assim, só ele poderia ter feito. Tem melodias que elas pegam a minha nota mais grave, vão na minha nota mais aguda. Tem uma percepção de convívio, né? Convívio, né? Quem sabe como funciona. Exatamente. Então, ele cuidou de tudo, da minha tessitura, da minha tessitura dentro daquele determinado som, daquele arranjo. Então, foi uma coisa muito abençoada, né? E esse carinho que ele conseguiu transmitir, também, musical comigo. Então, a gente vê que há um propósito mesmo de Deus nisso. E, assim, a pressão, acho que, na verdade, não tem. Ele é muito exigente, assim, te cobra? Ele é, ele é. Faz esse vocal de novo. Olha esses backs aí, ó. Eu quero outros backs. Agora, volta aí, foi e grave de novo mais esse pedacinho e tal. Ele é exigente. Mas, assim, como boa esposa, eu já tenho vontade mesmo de agradá-lo. Então, ele nem precisa de pedir. Eu já procuro atendê-lo. Você também tem uma conduta de, assim, de perfeccionista e tal? Tenho um pouquinho. De exigir sobre si própria? Tenho. Tenho, porque eu não penso em mim. Eu penso sempre em Deus. Então, a gente nunca consegue achar que está fazendo o melhor, né? Então, mas aí, por graça, tem uma hora que Deus fala, não, está ótimo. Vai, vai que é isso, está bom. A gente estava conversando, Ana Elie, e uma coisa legal, que eu já vejo vocês envolvidos, assim, no mercado de música gospel já há alguns anos. Para alguns que estão te vendo agora, parece que é a primeira vez que estão te vendo. Mas a gente que está funcionando no mercado, assim, que trabalha com música, que se envolve com outros artistas, eu até comentava, há cinco anos atrás, eu já via vocês na feira, na Expo Cristã, em São Paulo, já via o envolvimento do Michael Sullivan em outras produções. Eu queria que você falasse, assim, da construção disso que é a cereja do bolo do CD. Porque tem gente que acha que ela chegou com o CD, mas não é. Na verdade, há uma construção, né? Há um todo um estabelecimento de cola, coloca um tijolo aqui, vamos perceber como a coisa funciona. Fala um pouco disso até chegar, olha, chegou a hora do CD. É verdade. Na verdade, a hora do CD foi uma surpresa para mim. Realmente, a gente não esperava, é uma bênção mesmo. É porque é aquilo que a gente estava comentando. A gente começou a querer ter raízes ali com Jesus no caminho, no id, no louvor. E a gente começou a tentar se localizar dentro disso, né? Quando Deus chamou, a gente falou, eis-me aqui. Mas como é que a gente faz? A gente tem que prestar atenção no que está acontecendo, aonde a gente está alocado, como é que a gente vai, como está se comportando as pessoas, o mercado. Então, a gente foi em feiras, a gente foi em shows, a gente foi em shows aqui no Brasil e fora do Brasil, que a gente viaja muito. A gente fez várias pesquisas, o que era o louvor em espírito e verdade mesmo, e aonde que estariam as nossas raízes ali. Então, foi toda uma pesquisa. E nisso, através de um pedido de oração, eu tentando realmente me tornar ali um instrumento na mão de Deus, eu pedi ao Senhor, eu falei, Senhor, eu quero compor para Ti. Legal. Porque eu quero falar do jeitinho que o Senhor fala comigo. Do jeito peculiar, né? Exatamente. E aí o Senhor me deu essa bênção, através do Ministério da Graça, do missionário R.R. Soares, e a gente começou a compor as canções, eu, meu marido e o R.R., para vários cantores dali. E a gente tem 120 louvores gravados só ali. Caramba! Então, isso vem realmente dentro desse tempo que você falou, dentro desses cinco anos, mais ou menos, assim, ou mais, porque sempre é bom. E daí, o meu primeiro louvor, na verdade, foi quando eu comecei a sentir o chamado, até um pouquinho antes disso, logo na cabeça desses cinco anos, foi a Jamile que gravou. Legal. A composição nossa. Então, assim, além disso, do Senhor ter dado o dom da composição, da gente realmente representá-lo ali, nas letras que ele quer que a gente fale, que a gente evangelize, né? Ele ainda tem essa coisa da gente perceber, sabe? O que que tá acontecendo, o entorno, né? E o principal nesse meu ministério, para chegar nesse CD, por que desse CD? Porque eu vi que tinha um espaço que eu poderia fazer, que seria diferenciado, né? Porque quando você é um levita verdadeiro, você não pode ser mais do mesmo. Verdade. Você realmente tem que ter uma coisa diferente do que tudo que há. Senão, acho que você não tá contribuindo, você tá copiando. O que se copia... Não é legal. Não é legal. Então, assim, as pessoas me perguntam qual é o... Como é que é o estilo musical? Eu falo, não tem estilo musical. Porque realmente a gente quer atender a todos. E eu acho que quando você quer atender a todos, você não dá pra rotular. É, assim, eu tava vendo o clipe, né? O que é o seu mundo, que é uma música de trabalho do teu CD. E aí eu tava vendo exatamente isso, que tem uma qualidade muito legal, vale a pena conferir. Tá aí a gente vai tocar. Vindo de você, eu fico feliz. Não, muito legal. Obrigada, não vou deixar passar o elogio. Uma coisa muito bem acabada, assim. E tem uma coisa realmente diferenciada. Eu quando vi, assim, eu tava reparando, assim, que se eu tivesse que... Porque a gente que trabalha com isso, às vezes, tenta rotular. O que é a Anália? Lico, o que é a Anália? Eu vou falar, é isso. Sim. Mas é ter uma coisa de, assim, de perenidade, de uma coisa diferente, uma coisa uníssona, assim, parece... É bem congregacional. Sim. E tem uma coisa bacana diferenciada. O que você fala tá retratado, né? Pelo menos nessa canção, que foi uma canção que eu reparei com mais carinho, com mais detalhe, fica isso bem retratado. É bacana ouvir isso de você, Anália? Porque, às vezes, no nosso meio, eu... Você não precisa falar, mas eu posso falar. No nosso meio, às vezes, tem muita mesmice, sabe? Às vezes, tem uma coisa muito cansativa, assim, uma coisa... É legal, as pessoas fazem pra Deus, mas nada melhor do que ter uma coisa com identidade, com qualidade. E não botar a culpa no Espírito Santo. Exatamente, exatamente. Não o Espírito Santo que me deu. Claro que o Espírito Santo dá tudo, mas você tem que realmente perceber se você tá ali fazendo um trabalho, passo a passo, e abrindo o seu coração, de fato, pro Espírito Santo, se situando na cena, né? E, às vezes, assim, às vezes as pessoas me procuram muito, né? Eu já tô nisso há muitos anos. Ah, Lincoln, mas eu queria fazer e tal. Cara, canta em casa, é legal também, adora o Senhor, né? Aí quer se lançar, mas quer um mais do mesmo, né? E eu sempre falo isso, dessa coisa... Cara, procure ver aquilo que Deus te tem, como talento, como identificado, peculiar a você. Exato, exato. Da tua voz, da tua melodia, da tua forma de composta. Bacana isso também, Anália, de você mergulhar na composição, porque a composição também vem muito do que somos, né? Exato. A maneira que Deus fala com a gente. Muito legal. Perfeito. A gente vai pro intervalinho e a gente, no próximo bloco, tem mais bate-papo maneiro aqui com a Anália. Segura, Anália e Sullivan, essa é fera, hein? Ela tem nome e sobrenome, pedigree top. Segura que eu já volto. Deixe a luz te encontrar Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim